Um rastro de morte e destruição foi o resultado da perosa tempestade apelidada de bomba ciclone no nordeste norte-americano. Cinco pessoas morreram, várias regiões costeiras ficaram inundadas, perturbações nos transportes e insuficiência elétrica em algumas povoações. Espera-se uma melhoria do estado do tempo, mas o vento forte, que achou a atingir os 150 km por hora, deverá manter-se forte. Do outro lado do Atlântico, a Europa recupera da vaga de frio polar e da tempestade EMA. De acordo com a agência de notícias France Presse, morreram 60 pessoas nos últimos dias, a maioria na Polónia. Na Croácia, enquanto os locais lutam contra a neve, os turistas deliciam-se com as cascatas de águas geladas. No Reino Unido, as principais estradas ficaram cortadas, com muitas pessoas imobilizadas nos seus carros durante horas. Num fim de semana eleitoral, a Itália enfrenta o frio, mas para quem visita o país, terá o privilégio de ficar mais algum tempo de férias, já que alguns dos principais aeroportos sofreram fortes perturbações, como o aeroporto de Bolonha, o que obrigou ao adiamento dos voos.